Quase 30 casos da gripe influenza A já foram confirmados aqui no estado. O medo e a preocupação são cada vez maiores. Por isso, o Viver Bem de hoje começa com um tira dúvidas sobre o assunto. Eu gostaria de saber como prevenir e evitar o contágio da gripe. Para evitar o contágio da gripe, o primeiro passo é a pessoa evitar sair de casa se estiver gripado. Então, todos aqueles indivíduos que estiverem gripados deverão ficar em casa no sentido de diminuir a disseminação do vírus na comunidade. Esse é um ponto básico. O segundo, claro, é se você tiver tido um contato com alguém doente, logo após esse contato, você deverá lavar suas mãos com água e sabão, assim que possível. Infelizmente, não há vacina para prevenir a doença. Caso haja um grande número de casos na comunidade, normalmente o estado termina adotando uma medida sanitária, que é o fechamento das escolas e tal. Mas uma medida importante que eu acho que pode ser feita é que os ambientes fiquem abertos. Por exemplo, várias escolas na cidade têm ar-condicionado. Então, esse é um excelente momento para a gente economizar energia, abrir as janelas e evitar a transmissão da doença. Eu gostaria de saber se usar máscara é eficaz. A máscara dá uma certa proteção, mas ela tem uma validade muito curta. Quando você começa a usar máscara, pouco tempo depois ela já perde a validade. Então, haveria necessidade de você ficar trocando a máscara. Acredito que o uso indiscriminado de máscara termina dando uma falsa sensação de segurança. Você está mascarado, não acha que não vai pegar a gripe e termina, por exemplo, sem lavar as mãos de forma adequada. Então, não vejo muito sentido que se use as máscaras, a não ser que você tenha o diagnóstico da gripe suína. E, portanto, você deverá obrigatoriamente usar máscara e se desloca dentro do hospital, se vai ao posto de saúde, etc. Como diferenciar uma gripe suína para uma gripe comum? A gripe nunca é simples. Todas as gripes são iguais. Então, tanto faz se a gripe sazonal, aquela que ocorre todo ano, como a gripe suína, ambas são absolutamente iguais. Muita febre, dor no corpo, dor de cabeça, tosse, espirro, coreza, secreção nasal. E, às vezes, acontece também um quadro que a gente chama de digestivo, náusea, vômito e diarreia. Mas elas são absolutamente iguais. Fica impossível para o médico discriminar se é uma gripe sazonal ou uma gripe suína. Somente o vínculo epidemiológico é que ajuda nesse diagnóstico. Por exemplo, se alguém acabou de chegar da Argentina, dos Estados Unidos, de países de grande ocorrência, e agora, se a pessoa acabou de chegar, por exemplo, do Rio Grande do Sul, é fácil se pensar na gripe suína. Mas, quando a doença já estiver disseminada na nossa comunidade, fica praticamente impossível diferenciar, a não ser que se faça o diagnóstico por laboratório. Eu gostaria de saber qual é a forma mais eficiente de contágio do vírus da gripe suína. É pela via respiratória. Então, o indivíduo com o vírus, ele vai tossir ou espirrar e disseminar para aquelas pessoas que estão próximas, a meio metro, um metro de distância, o vírus e as pessoas vão pegar. Eu gostaria de saber qual o período de incubação do vírus. Uma vez que você tem infectado, geralmente, ao final de dois, cinco dias, podendo se estender até sete dias, você vai adoecer da gripe suína. Quando se der a começar a tomar remédio para a gripe suína? Olha, do ponto de vista técnico, o remédio deve ser dado para a gripe em todos os casos. O remédio viral é, acredito, um direito das pessoas utilizarem. Entretanto, o Ministério da Saúde recomendou que somente aqueles casos mais graves devam fazer uso da medicação. A nossa opinião é que não. Que todas as pessoas que estejam com gripe, e o médico vai saber diferenciar, então, o que é gripe do resfriado comum, ele deveria prescrever o remédio para a gripe, o antiviral. Em especial para pessoas com comprometimento das defesas. Pessoas com asma grave, crianças muito pequenas, idosos, pessoas com cânceres, esses deverão necessariamente tomar a medicação. Eu gostaria de saber se o vírus é mortal. Ele é um vírus que, em uma relação, por exemplo, a cerca de, a cada 300 pessoas que ele acomete, ele pode matar uma pessoa. Então, em torno de 0,3%, ele pode causar fatalidade. Essa fatalidade, normalmente, está associada a uma doença de base. Então, uma pessoa hígida com um sistema de defesa normal, possivelmente, não vai morrer da doença. De que forma se mata o vírus? O que mata o vírus é, por exemplo, colocar álcool gel em cima do vírus, ele vai morrer. Água e sabão matam o vírus. Mas, em especial, o sistema imunológico da pessoa, se estiver funcionando de forma adequada, vai ter competência para matar esse vírus. Eu queria saber o tratamento para a gripe soína. O tratamento para a gripe é, basicamente, o repouso, manter-se hidratado, quer dizer, beber muito líquido, mesmo que a pessoa esteja enjoada. Então, sucos, água, chá, tudo isso deve ser ingerido em uma quantidade abundante. E, nos casos mais graves ou naqueles indivíduos que tenham deficiência do sistema imunológico, usar o antiviral. Eu gostaria de saber por que essa gripe suína provoca tanto pânico nas pessoas. Há grande diferença, tá? Porque, para a gripe sazonal, as pessoas têm uma imunidade. Porque esse vírus, ele está presente na comunidade há muitos e muitos anos. Além disso, as pessoas, normalmente, tomam vacina para esse vírus. Diminuindo, portanto, a competência que esse vírus tem de se disseminar. O problema agora é que é um vírus absolutamente novo. Então, ninguém tem defesa contra ele, não há vacina contra ele. Então, possivelmente, todos irão adoecer e a doença vai seguir o seu curso normal. Essa é a grande diferença. Por isso, esse caráter explosivo dessa gripe suína. Muitas pessoas vão ter, possivelmente todas as pessoas, mais cedo ou mais tarde, terão essa gripe. E essa doença deverá permanecer na comunidade durante alguns anos. A epidemia de gripe não é uma coisa assim de um, dois meses. Se a gente fizer a retrospectiva, ela começou em março. Passou-se março, abril, maio, junho, julho e ela continua a se expandir. Então, deverá continuar no ano 2009, 2010, 2011. Essa gripe deve se espalhar. Outras dúvidas também são disponíveis no nosso site. O endereço você já sabe. www.guiaviverbem.com.br